O Partido de Janeiro já pode escolher outra telecom. Já pode fazer chamadas internacionais mais baratas. E chamadas nacionais de longa distância mais baratas. Não paga assinatura, nem taxa de ativação. E não tem que mudar de telefone. Para falar pela Novius, basta marcar o 1010 e depois o número. É fácil. Em Janeiro marca 1010 e está na Novius. World Classics. Todos os grandes da música clássica. Oferta excepcional, 3 compact disc e 1 fascículo. Por apenas 995 escudos. Prove que é do Sporting. Cerveja Sporting, para gente com garra. Este é o Miguel, o meu mais velho. Cerveja Sporting, para gente com garra. O que é que acontece? O que acontece? O que acontece? O que acontece? Olha, antes de 15 que 60. Sempre tem mais vigor. No novo milénio, futebol vê-se em casa na sua televisão e joga-se na internet. Este domingo, às 19 horas, não perca o primeiro grande jogo de futebol do ano 2000. Assim que o sapo, já começaram a jogar o clássico Benfica Sporting. E você, adivinhe o resultado e os marcadores dos golos e habilite-se a ganhar um CB-ROM NetSapo, que dá acesso grátis à internet. Venha jogar connosco. Apenas a legendária discográfica Blue Note oferece a máxima qualidade em gravações de jazz. Agora, pela primeira vez chegar a Portugal, The Blue Note Collection. 100 CDs e 50 fascículos com a melhor seleção de jazz de todos os tempos. Já está a venda número 1 com dois CDs de Miles Davis e John Coltrane por apenas 1.295 escudos. 80's Dynamite. Os maiores êxitos dos anos 80. 80's Dynamite. A boa música nunca morre. Já erguemos o mar surreal. Foi mais fácil do que parecia. Grandes Veleiros. Construa o seu próprio galeão passo a passo. É muito fácil. Com truques especiais, fichas de montagem e vídeo explicativo. À venda no seu quiosque. A primeira entrega por apenas 395 escudos. Edições Aldaia. O que é que acham da ida do Hermano José para a SIC? Eu acho bem. Eu sou uma pessoa muito doente. Eu acho bem. Eu sou muito doente. Porque aquele Hermano, para tudo o que ele faz, está bem feito. Eu sou muito doente. Gostava de ir à pátria, não. Gostava de ir à pátria, meu lado. Estão rindo, então, estarem. O que é que ele me enche? O tempo era, soltando-na de casa. É uma grande maluca. Mas gostava de chegar lá na minha classe. Eu não me deixo mesmo em pinto ao nariz. Não, 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 não. Ele também fiz teatro. Eu não tinha altura. Na coletividade, não tem mesmo. Eu também posso contar umas tealas. Não, não pode ser mais fina. Até me chamou o Hermano, estava a dizer. Estava de fazer uma mentira. Eu me apeliei. Eu, a gana, não. Estava de não morrer sem fazer um pátria. Olha, me chegou pátria, pah. Não me bate. Me chegou pátria, pah. Não me bate, você é doente. Não me bate. Não me bate, você é doente. Não me bate, você é doente. Desculpem, desculpem. Desculpem, 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 desculpem. Hermano, a caminho da si. A vida corria muito bem para Alec Baldwin. Até ela aparecer e virar tudo do avanço. Uma autêntica mulher de sonho, com tudo no seu devido lugar. E muito para dar. O problema é que ela é, nada mais, nada menos, a amante de Bugsy Siegel. Um poderoso gangster que não está para brincadeiras. Embora tenha uma maneira muito curiosa de lidar com a infidelidade. Isso é louco. Isso é... Kim Bessinger, Alec Baldwin, Elizabeth Shaw, a irmã Assante. Numa comédia escaldante. Surpreendendo-me. Isto onde ante. Esta loira mata-me. Hoje, à noite, nos dias do cinema. Não é mais tarde, Charlie. Agora! Ai! Isso não foi tua. Se tivesse deixado a sangrar lá na mata, agora não tínhamos que curar. Aos esclavos ficaram! Isso é algo não, não é? Quem devia ter um corpo? O homem já não vai ver um corpo. Foda! Tá bem, tá bem, tá bem. De Joaquim Leitão, o realizador de Adão e Eva, e Tentação, os dois maiores sucessos do cinema português. Inferno. O nosso primeiro filme de ação. O nosso primeiro filme de Adão e Eva, e Tentação, os dois maiores sucessos do cinema português. num cinema perto de cima. Passatempo de Natal. Consulte www.painatal.dirnet.pt ou pelo telefone 217232711.